As obras de recapiamento não param em Pé-Biru. O prefeito Júlio Frari comentou que este importante trabalho de recuperação da malha asfáltica continuará. O prefeito destacou que ainda há muito a ser feito e continuará fazendo. Lembrando que mais de 90 mil metros quadrados já receberam melhorias. O trecho que está recebendo a melhoria agora é na rua Vereador Milton Prudêncio de Brito. A previsão é que em breve diversas ruas ainda recebam recapi-asfáltico. Avança, Pé-Biru!